E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Continuando a resolução da prova, vamos fazer a questão 4, que era uma questão sobre flexão simples. E o enunciado dizia o seguinte, determinar o menor diâmetro admissível, a realidade é determinar o maior diâmetro admissível do eixo submetido a forças concentradas. As buchas nos apoios A e B suportam apenas forças verticais. Despreze o peso das polias. A tensão admissível de flexão é igual a 160 MPa. Então, já foi dado aí a tensão admissível, quer dizer, já está levando em conta um fator de segurança determinado já. Então, já foi dado aí qual é a tensão admissível em relação à flexão. Então, aqui nós temos que o sigma admissível é igual a 160 MPa. Na fórmula da flexão simples, desprezando os efeitos do cisalhamento, nós vamos lembrar que tensão, no caso da flexão, tensão normal, ela vai ser um momento fletor sobre o momento de inércia, a flexão, vezes a distância máxima de flexão. Então, sendo aí um diâmetro, que foi dado, que é um eixo, né? Então, nós temos aí uma peça circular, um diâmetro. Aqui, o eixo de simetria, a distância que nós temos na flexão, se traciona ao lado de cima, é metade do diâmetro, se traciona ao lado de baixo, também metade do diâmetro, passando pelo eixo de simetria. O momento de inércia para uma seção circular, com relação à flexão, é πdA⁴ sobre 64. Então, vamos montar a equação de flexão baseada no que nós temos aqui. Tensão vai ser o momento fletor, dividido por πdA⁴ sobre 64, com distância máxima de flexão de d sobre 2. Tensão vai ser igual, conserva a primeira, no caso, m, multiplica pela segunda invertida, 64 sobre π vezes dA⁴. vezes d sobre 2. Vou simplificar esse d com dA⁴ sobre dA³ aqui embaixo, 64, simplifico com 2, vai sobrar 32 aqui em cima. Passo o diâmetro ao cubo para o lado de cá, então vai ficar aqui o diâmetro ao cubo, no caso da flexão, vai ser 32 vezes o momento fletor, dividido por π, vezes a tensão admissível à flexão, seria o σ. Com isso, nós conseguimos deduzir a fórmula para o diâmetro aqui, como sendo a raiz cúbica de 32 vezes o momento fletor, dividido por π vezes a tensão admissível de flexão. Então, agora, vamos trabalhar para encontrar ali os valores das reações para esse eixo e depois encontrar qual é o momento fletor que nós vamos utilizar para essa equação. Então, aqui, como já está dito no enunciado, que só vai suportar reações verticais, então eu vou colocar aqui o valor de AY e o valor de BY. Então, como não tenho força horizontal, já vou direto para a soma das forças verticais. Soma das forças verticais igual a zero, então eu vou ter menos 600 mais AY mais BY menos 400 igual a zero. Então, AY mais BY menos 1000 igual a zero. Soma de momentos em relação a A, o que girar no horário, estou convencionando como positivo, já cansei de falar isso, já está ficando uma história chata para caramba com relação a essa convenção. Se usar o produto vetorial, como teve um post no Instagram que eu fiz, que já vem um mimimi falando, ah, está errado, ah, está errado. Se usar a convenção vetorial, isso aqui é negativo. Como eu não estou usando a convenção vetorial, eu estou usando a convenção que eu costumeiramente coloco, é positivo, tudo bem? Então, vai da convenção. Está convencionado positivo. E todo momento que estiver aqui vai ser positivo. 600 em relação a A vai girar no anti-horário, ele vai ficar negativo, menos 600 vezes 0,8. Esse BY também vai girar no anti-horário, ele vai ficar BY vezes a distância que é 1,2. Esse 400 vai girar no horário, uma distância de 1,8. em relação a A. Tudo isso igual a zero. Então, com isso, nós vamos ter menos 480, menos 1,2 BY, mais 720, igual a zero. Então, menos 480 com mais 720, isso aí vai dar 240. Então, menos 1,2 BY é igual a menos 240. BY vai ser igual a 200. Então, se BY for igual a 200, na soma de forças, o AY vai ser igual a 1.000, ou melhor, 800. Então, aqui nós encontramos o valor de AY, que vai ser de 800, e o valor de BY, que vai ser de 200. Então, traçando os diagramas aqui, vou começar a fazer o traçado aqui, os diagramas de cortante e o momento fletor. Então, no diagrama de cortante que nós vamos ter aqui, essa força de 600 vai girar no sentido anti-horário. Então, ela vai ser, vai valer 600 até encontrar essa força de 800 aqui. E como ela está girando no sentido anti-horário, ela vai ser negativa. Quando ela encontrar a força de 800, essa força de 800 é maior que a força de 600. Então, nós vamos ter uma cortante aqui, girando no sentido horário, até encontrar essa outra força aqui. Então, essa força aqui, 800 no sentido horário, 600 no anti-horário, vai ser uma força de 200 no sentido horário. Aqui, eu tenho uma força de 400 girando também no sentido horário, até encontrar essa força de 200, que eu vou ter no sentido anti-horário. Então, 400 no horário, fica positivo. Então, com isso, nós temos aqui o diagrama de força cortante. No diagrama de momento fletor, eu já vou fazer o cálculo pelas áreas. Então, essa força aqui vai tracionar a parte de cima em relação ao apoio, né? Então, ela vai ficar tracionando a parte de cima. O momento fletor que nós vamos ter nesse apoio aqui, em relação a essa distância de 0,8, vai ser um momento de 480. Seria 600 vezes 0,8. Então, ele dá um momento fletor ali, tracionando a parte de cima, de 480 newton metro. Aqui, eu tenho uma força de 400, com uma distância de 0,6. Então, ela vai tracionar em cima com um valor de 240, que seria a área desse retângulo aqui. Então, 240, tracionando a parte de cima. Com isso, eu consigo completar o diagrama aqui, fazendo a ligação dos dois pontos. E aí, eu vou trabalhar com o momento fletor máximo, que é de 480. Substituir aqui na fórmula. Diâmetro vai ser a raiz cúbica de 32 vezes. Esse momento está em milton metro. Como eu estou trabalhando em milímetro, vou multiplicar isso aqui por mil. Então, vai ficar 480 vezes 10 ao cubo, que é o momento fletor, dividido por π vezes a tensão de flexão, que é 160. Isso aí vai me dar um diâmetro de 32 vezes 480.000, dividido por 160 vezes π. Tirando a raiz cúbica disso, eu vou ter um diâmetro de 31,25 milímetros. Esse seria o diâmetro mínimo admissível para esse caso de flexão. Então, como resposta, 31,25 milímetros. Então, essa aqui é a solução da questão 4 da prova de resistência dos materiais com relação à flexão simples. Esquece de deixar o like aí, fazer a inscrição no canal, ativar as notificações para poder receber os próximos vídeos. e até mais!